Bom dia! Hoje é sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Vamos para a nossa meditação lado a lado com Jesus. Que Deus tremendo é esse? O texto de hoje se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versos 7 e 8, onde diz O capítulo 4 de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, escrito por Moisés, o grande líder de Israel, leva o povo a uma reflexão. Conduz o povo a uma linha de obediência, de temor ao Senhor e apresenta ali os milagres que Deus fez para esse povo. E chega a essa grande conclusão. Qual é a nação que tem um Deus tão poderoso como vocês? Um Deus que se aproxima de vocês, que quer estar junto de vocês. Basta invocar o seu nome que ele está pronto a ouvir, a atender. Que nação pode-se comparar a vocês que tem estatutos e juízos tão justos como essa lei que hoje eu estou propondo a vocês? Quando olhamos para o passado, lá para o povo de Israel, e vemos as leis que Deus deixou para aquele povo, a grande Torá, às vezes caímos no erro de pensar que Deus é um Deus que exige demais do seu povo, que é um Deus de leis duras e severas. Precisamos entender que toda lei visa proteger aquele que está sujeito a ela. Os dez mandamentos, a lei de Deus, como também as outras leis que Deus deixou, como leis sanitárias, leis civis e outras mais, todas visavam a proteção, o cuidado do povo amado de Deus. Hoje nós temos muitas leis que nos protegem. Lei de trânsito é uma delas. Mas a lei de Deus, os dez mandamentos, as tábuas que Deus escreveu com o próprio dedo, são uma grande proteção para cada um de nós. Quando nós nos sujeitamos a obedecer a lei de Deus, estamos nos colocando num patamar de proteção. Deus nos protege com a sua lei. E aqui Moisés, o grande líder, está levando um povo a uma reflexão. Que se eles buscassem o Senhor de todo o coração, guardassem os juízos, os estatutos de Deus, eles estariam seguros. E, fazendo uma comparação das outras nações com a nação de Israel, nada se comparava ao Deus de Israel. Ele reforça, mas qual é a outra nação que tem um Deus como vocês têm? E hoje, será que é diferente? Nos dias de hoje, a idolatria tomou outras formas. Há outros deuses que tomam o lugar do grande Deus Jeová. Precisamos ter cuidado, para que nada venha sobrepor o nosso grande Deus. E o mesmo Deus que no passado guiava o povo de Israel no deserto, com uma coluna de fogo à noite, com uma coluna de nuvem durante o dia, é o mesmo Deus que está disposto a nos conduzir nessa jornada rumo a Canaã Celestial. No passado, Deus conduziu o povo rumo a Canaã Terrestre, onde eles deveriam habitar, uma terra que manava leite e mel. Agora, como Israel espiritual, Deus nos conduz nessa terra, nesse deserto, rumo a nova Canaã, a Canaã Celestial que Deus está preparando para nós. Você está pronto para chegar nesse destino? Então, se agarre com Deus, ame ao Senhor de todo o teu coração, obedeça os seus mandamentos, as suas leis, e logo, logo você estará tomando posse dessa terra prometida que Deus prometeu a você. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, estamos nessa jornada rumo a Canaã Celestial. Por vezes, temos dificuldades, caímos, nos machucamos, mas o Senhor está sempre pronto a nos levantar, a nos reerguer para chegarmos ao nosso destino final. Que o Senhor continue conosco, para que juntos alcancemos a vitória. Nos entregamos em tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.